A 27ª SC Trade Show promete movimentar o setor calçadista da região. São mais de 80 marcas expondo com exclusividade suas coleções outono-inverno 2019. A feira é considerada a maior rodada de negócios do setor de Santa Catarina. A SC Trade Show é o nosso momento de lançamento de coleção. Sempre quando a gente lança, o primeiro momento da coleção de lançamento do inverno é na SC. Nesse caso, nessa edição, é lançamento de inverno. Então, para a gente, ela virou um marco de transição de troca de coleção. E ela movimenta as vendas. O cliente vem, ele está ávido por novidade, porque já está cansado da estação anterior. Então, para a gente, é muito bacana. É um evento bem importante, bem interessante. A gente geralmente faz ótimos, excelentes negócios. Hoje foi um dia muito movimentado, muito bacana. É o momento que a gente está lançando a coleção 2019, inverno 2019. É lançado aqui a nível Brasil. É a primeira feira do calçadista que existe no Brasil. Então, ela nasceu, já é a 27ª feira. E a importância é muito grande, porque aqui que tu aprova a tua coleção, o principal objetivo é o cliente entrar, gostar, gerar relacionamento. Que isso vai fazer com o quê? Vai gerar pedidos na fábrica. Mas a gente viu hoje, nessa rodada, e a gente vem sentindo isso nas outras, que os clientes vêm, sentam, gostam, fazem negócio. Então, fomenta o polo. Antes, a gente tinha a sazonalidade, que era dezembro, janeiro, fevereiro, para começar o Brasil a andar. Hoje, não. A gente já sai daqui, em dezembro, com serviço, com janeiro. Tiramos esse foco, essa lacuna que tinha de sazonalidade, através da mudança, até mesmo da feira. Promovida pelo Sindicato das Indústrias do Calçado de São João Batista, a feira acontece no Infinity Blue Resort Spa. E já no primeiro dia, mais de 400 lojistas visitaram os estandes. A gente vê o cliente mais motivado, pensando já em investimento, pensando em fazer compra mesmo, para começar em 2009, com uma vitrine diferenciada. E também as nossas fábricas, de modo geral, os expositores da feira, estão com uma coleção muito acertada. Uma coleção bonita, uma coleção diferenciada. É um elogio, assim, muito grande dos clientes que a gente tem conversado sobre a coleção da feira. Então, eu vejo que esse referencial de São João Batista e região, como lançador de moda, ele cada vez mais se solidifica. Ela é a primeira feira que acontece de inverno, da coleção de lançamento de inverno. E para o nosso polo calçadista, ela é muito importante mesmo, porque ela é o start da coleção. E há muito tempo atrás, quando a gente não tinha feira, nós tínhamos um problema muito sério de produção, em janeiro e fevereiro, que é a época sazonal ali do nosso produto. E hoje, com a feira, com o evento, a gente consegue cobrir essa parte do polo de produção em janeiro. O sindicato promove alguns eventos durante o ano, justamente para fortalecer a cadeia, o polo calçadista de São João Batista. Então, especialmente nesse momento, que há um otimismo no ar, com as mudanças que o país passa, ele vem aproveitar essa onda e trazer otimismo, confiança para toda a classe empreendedora. Além das novas tendências de mercado, o evento conta também com a presença ilustre da influência digital Haka Minelli. A blogueira carioca ficou famosa nas redes sociais e também escreveu um livro contando sua história de vida. Estou gostando bastante, primeiro dia, e o que eu já pude ver, eu estou gostando muito das tendências, das novidades que eu tenho visto, das marcas que eu estou conhecendo, e eu estou gostando bastante. É importante porque eles também se trazem as tendências, o que de repente vem mais forte na próxima estação. E aqui é possível ver realmente o que vem forte, neon, animal print, a gente já estava vendo isso e parece que vai continuar. Os tênis também, com umas pegadas de aplicação, o solado maior, assim, mais alto. Então, assim, isso é bacana porque as pessoas já conseguem se preparar para o que vem por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí